Olá meus amigos, tudo bom com vocês aí? Vou falar aqui da pintura, como é que você lida aí com a pintura do teu carro, né? Quem compra carro zero, pintura zero, mas quem compra carro usado, geralmente tem algum detalhe na pintura, né? Principalmente um veículo usado aí para trilha, usado para viagens, né? A coisa mais comum no veículo usado para viagem, que roda em rodovia, né? Que você vai encontrar, são as pequenas marcas aqui na frente de pedrinhas que você encontra na rodovia. Carro de rodovia vai ter as marquinhas aqui de rodar na rodovia e pegar a pedrinha, né? Vai marcar a tinta. Fora isso, a minha chuterra, ela está bem de pintura, né? De bem longe, ela está boa, mas de bem perto, você vai ver vários defeitos. Mas isso está lá desde que eu comprei, ela está original desde que eu comprei assim. Então aqui, não sei se eu vou mostrar para vocês aqui, né? E por isso que é perigoso comprar carro em vídeo, né? Tem aqui um desgaste na pintura aqui, tá? Aquelas manchinhas de água, etc e tal. Mas aqui tem aqui, marca de gato. Gato andando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar o que eu fiz aqui. Acho que não vai dar para ver. Está vendo? Se polir, só. Mas uma marca de unha de gato, gato sobe no carro aqui. E esse lado aqui, tá? O melhor lado do carro, tá? Aí, até eu levar no mecânico. Lembra que eu falei do mecânico num vídeo aí? O mecânico, deixa eu bater alguma coisa aqui no carro aqui, ó. Deixa eu ver, agora isso aqui vai dar para ver. Deixa eu ver. Vamos puxar aqui. Aqui, ó. Tá? Descascou aqui. Chegando o Prime aqui, essa porta era pintura original e ele arranhou ela. A de lá era pintada desse que eu comprei. O vendedor falou para mim, o rapaz que vendeu falou para mim. Mas essa aqui não. Venderam o melhor lado. E ele arranhou a porta aqui. Mesmo assim, foi um dos vídeos que várias pessoas me criticaram, mandaram mensagem criticando. Onde eu falei, eu não escondi a opinião. Eu mostrei fato. 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 Mostrei fato. O cara quebrou o carro, cortou, perdeu peça. Não tem como defender isso. Não, não existe defesa. Não tem nenhum tipo de defesa. Tá? Aqui atrás estava boa. Tá? Está boa. Estava boa pintura. Esse carro, ele, segundo o dono que me vendeu, a esposa dele, a senhora joga essa culpa na esposa, né? Falou que ela, não sei se foi a verdade, mas, falou que ela colidiu isso aqui numa árvore, na varanda. E essa parte foi repintada. Eu já medi a lata, não tem sol, Renato, foi só polido, né? Foi só pintado. Não polido, não. Foi só pintado. Só que a tinta não ficou igual. Só que só olhando com muito cuidado para ver. Agora aqui desse lado, não. Desse lado, no vídeo é difícil vocês verem, mas desse lado, a pintura da porta aqui, onde a porta fica pintada, é diferente da pintura do carro, tá? E aí dá para ver pequenas marquinhas, quando você vê que a pintura foi de porta fechada, né? Dá para ver aqui que a borracha tem uma pequena marquinha de tinta. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Ah, aí dá para ver, ó. Tá? E mais o quê? Bem, isso tudo te incomoda? Não. Comprei o carro assim, e eu prefiro o carro assim do que o carro. E aí, a opinião de cada um. Eu prefiro o carro assim do que o carro que foi pintado, e eu não sei como. Onde e por quê? Tá? Então, ah, eu vou comprar minha X-Terra e ela tomou um banho de tinta bonitão. Como esse banho de tinta? Como? Como é que o carro estava antes? O carro estava todo podre aí dando banho de tinta? Não sei. O carro estava amassado? O carro pegou fogo? Não dá para saber. Então, eu não gosto... Não gosto do carro que levou uma pintura. E eu tenho fatos para isso. A minha saveiro, a outra saveiro, ela foi repintada a traseira dela, né? E quando eu comprei, estava boa. Passado alguns... Passado um ano, vou dizer. Empolou tudo. Material incompatível, pintura de mão de obra ruim, alguma coisa assim. Foi mal feito. E era uma surpresa. Na hora estava bonito. Passado um ano, tá? Nada demais, mas a pintura ficou ruim. Então, eu sempre falo, né? Eu prefiro... Se você for pintar, minha dica... Fotografa, filma. Por que você está pintando? Por exemplo, esse carro aqui. Se eu fosse pintar ele, eu iria fotografar, filmar. Eu tenho o canal no YouTube, né? Ia ficar registrado como estava antes e como ficou depois. Para a pessoa que compara ter a tranquilidade de saber por que foi pintado. Ó, foi pintado por isso. Não tem problema pintar. Não estou querendo falar isso. Não tem problema pintar. Mas por que que foi pintado? Num mundo hoje que tem tantos golpistas, tem tantos problemas, é mais fácil, né? Mais honesto. Ou você saber por que foi, ou você fica mais tranquilo comprando com a pintura ruim. E no caso de um carro que eu uso para esse motivo, né? Que eu uso para fazer viagem, passar em trilha. Se eu gastasse dinheiro pintando aqui, eu ia ficar com mais dó, por exemplo, de passar numa trilha aquelas árvores, galhos de árvores que vai raspando no carro, pedrinha de rodovias, às vezes eu estou passando na rodovia e tem caminhão carregando brita, caindo brita para todo lado. E assim você fica muito mais tranquilo. Então, esses problemas não me causam estranheza. Se tivesse podre, aí sim, né? Uma coisa estrutural, mas isso aqui até quando você lava, dá uma polida, fica bonito. E não bastasse isso, olha bem que coisa engraçada, né? Eu estava num grupo um tempo atrás aí, acho que eu comentei isso, no WhatsApp, e aí estava um rapaz que foi fazer uma trilha com o carro dele, não sei o que aconteceu lá, que bateu a antena, virou e bateu no carro e quebrou o parabrisa dele. E era original, e estava falando, e eu pensei, pô, o parabrisa da minha original, todo feliz. Uma semana depois, deu um vendaval aqui no caso, as telhas foram lá do segundo andar, caíram em cima da X-Terra. Eu falei nesse vídeo. E aí o que aconteceu? Quebrou meu parabrisa original. O parabrisa não é mais original, tá? E caíram telhas em cima, telhas coloniais, aqui em cima do capu também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, onde amassou aqui. Eu não fiz nenhum trabalho de pintura, de polimento, depois não, tá? A marca é uma moto de guerra, ó. Tá vendo? Aqui, uma outra marquinha aqui, isso é uma telha que caiu aqui, imagina como o carro é forte, né? Ó, caiu aqui e deu um arranhado aqui, tá? Ainda bem que só isso. Mexi nisso, não porque eu tenho um projeto de viagem com o carro, aonde eu vou usar o carro numa situação severa e possivelmente pode arranhar de novo, enfim. Então, não tenho interesse em pintar agora. Pode ser que um dia eu pinte, por exemplo, antes de vender, né? Pode ser que eu venda igual tá, o dia que eu for vender, mostra pra pessoa, é assim que tá, essa pintura aqui é original, aquela ali foi repintada, tudo transparente, a pessoa vai saber o que tá pegando. E o chato é a pessoa comprar um carro que foi pintado. E aí depois o carro começar a dar problema, né? Às vezes porque a tinta foi barata, às vezes porque a tinta não era compatível com a parte de baixo, porque a preparação foi ruim, né? Então, eu fico mais tranquilo comprando um carro assim, com problemas de pintura, mas com a parte dela original, ou até vendendo um carro assim, porque a pessoa vai saber o que tá comprando. É lógico, se você vende o carro às vezes todo pintadinho, ele chama mais atenção, fica mais bonito, né? Mas você fica com pena também de parar na rua, de pedra, de lama, enfim, de um monte de coisa, né? Então, se você vai realmente usar o veículo, é bom você ter uma relação. Eu falo carro velho é relação, né? Você tem que ter uma relação e aceitar o carro igual é, né? Aceitar o carro. São as marquinhas de história do carro aí, você vai apontar a marquinha e falar, ó, isso aconteceu em tal dia, isso aconteceu na viagem e tal. Então, vai fazer parte, né? Às vezes você comprou carro novo e acontece uma coisa dessa, massa, chuva, como não sei o fazer, então, é assim que acontece. Então, cada um lida aí com a pintura do carro de uma certa forma. Se eu for pro carro ficar parado também, né? Na garagem aí, tem gente que fala que o carro na garagem não faz história. Eu não concordo, acho que os caras que tem um carro perfeito, né? Imagina, o cara que marcha essa terra aí com 15 mil quilômetros rodados, todo original, não vai botar na trilha, às vezes vai deixar em casa, só ficar olhando. Às vezes tem outro carro, se o cara tem dinheiro pra ter esse carro, ele tem dinheiro pra ter outro. E aí, a vida que segue, eu teria. Não tem problema com isso. Mas, pra eu usar meu carro de uso aí, que tá na batalha, que vai nas trilhas, pra mim, tá tudo bem assim e eu vivo bem assim. Se o seu carro tiver com problema de pintura também, analisa se é legal pintar, se precisa pintar, às vezes é melhor você lidar com ela como tá, vai ser mais econômico, mais honesto e mais tranquilo pra você, tá? Galera, grande abraço. Coloca aí como é que tá a pintura do seu carro. Se tá perfeita, se tá com pena de usar ela na trilha ou se ela também tem marca. Show!